Inabilitado, com sintomas de embriaguez, portando maconha e ainda com o carro com a documentação atrasada. É a situação do homem de 39 anos que dirigiu um carro e tentou fugir de forma alucinada da polícia. A perseguição começou em Santana do Paraíso e terminou em Patinga. O Marcos Lessa traz os detalhes dessa cena. Parece filme, série, sei lá o que, mas é a vida real, né Marcos? Parece ficção, né Nico? Mas não, é realidade mesmo. Esse homem de 39 anos, ele foi pego pela polícia militar já na altura do bairro Caravelas, aqui no município de Patinga. E conforme você disse, a fuga começou na altura do bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso, onde a PM fazia um patrulhamento. Ao avistar a viatura, esse homem de 39 anos, ele saiu, né, ele pegou o carro dele e foi em alta velocidade e já no município de Patinga, ele entrou em várias ruas, sendo que em algumas delas, na contramão, deu cavalo de pau em algumas vias e foi nesse momento que militares conseguiram abordá-lo, que foi no bairro Caravelas. Segundo a PM, esse homem, durante a abordagem, ele apresentava sintomas de embriaguez e além disso foi constatado que ele era inabilitado, o carro estava com a documentação atrasada e durante a vistoria no veículo, militares encontraram em um frasco uma certa quantia de maconha. A mesma droga também estava no bolso da sua camisa. Neste carro, ainda estavam quatro ocupantes, dois jovens de 21 anos, um outro de 22, além de um homem de 46 anos. Esse homem de 39 anos que conduziu esse carro, que causou essa confusão aí nas ruas de Ipatinga, ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil no centro de Ipatinga, junto com os demais ocupantes, que são esses dois jovens de 21 anos, conforme eu disse, além do outro de 22 e o homem de 46 anos. Eu volto com você, Lili. É, são personagens da vida real, né, de uma cena que não deveria estar acontecendo, né. É, é.